Música Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou na manhã de hoje em São Paulo do Encontro Anual da Indústria Química. Durante o evento, o presidente destacou que o Brasil tem reconhecimento mundial no setor, responsável por 2,5% das riquezas produzidas no país. Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e disse que a votação da proposta na Câmara dos Deputados deve ocorrer neste mês. Do batom ao remédio, do alimento à mesa à pintura dos automóveis, tudo passa pela indústria química, setor que responde por cerca de 2,5% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O faturamento líquido total da indústria química brasileira deve chegar este ano a quase 120 bilhões de dólares, cerca de 10% maior que o registrado em 2016. A maior parte deste valor está na produção de químicos de uso industrial e farmacêuticos, resultado que coloca a indústria química nacional entre as 10 maiores do mundo. Nós temos tudo o que é necessário para sermos relevantes e competitivos. Abundância de matérias-primas de origem fóssil, vegetal e mineral, mercado consumidor de porte, parque industrial completo com liderança regional em diversos setores. Todas as grandes empresas químicas mundiais estão industrialmente presentes no Brasil. No encontro anual, que reuniu cerca de 600 executivos da indústria química, representantes do governo, parlamentares e pesquisadores, foram entregues medalhas para estudantes vencedores da Olimpíada Brasileira de Química. O ministro de Minas e Energia afirmou que o governo está buscando soluções para ampliar a oferta de gás natural, fundamental para o desenvolvimento do setor. O Brasil saiu de uma insuficiência de gás para logo, logo a gente poder virar exportador de gás. O nosso mix de gás boliviano, de produção nacional, de gás do pré-sal, de GNL a preços competitivos como acontece no mercado internacional, essa riqueza toda e com a velocidade e a qualidade dos leilões de exploração que nós estamos tendo no Brasil, sem dúvida nenhuma o Brasil vai se tornar um dos grandes players produtores de óleo e gás natural do mundo. O presidente Michel Temer destacou os avanços em um ano e meio de governo e afirmou que para o Brasil entrar definitivamente nos trilhos, precisa simplificar as regras tributárias e aprovar a reforma da Previdência. É preciso fazê-la agora na Câmara dos Deputados para, na sequência, realizá-la no Senado Federal em fevereiro. Entretanto, se me permitem, eu quero até dizer o seguinte como argumento, de vez em quando dizem que a reforma previdenciária vai prejudicar os trabalhadores. Mentira. É falso. Porque não atinge os trabalhadores do setor privado. Em primeiro lugar, porque 64% dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ganham de um a um meio salário mínimo. Não há uma dicção sequer da reforma previdenciária que os atinja. Segundo, alguns dizem assim, e até pessoas graduadas, mas vocês querem tirar a minha aposentadoria daqueles que estão aposentados. Não há isso, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, não se tira a aposentadoria de ninguém. Terceiro ponto, quem já adquiriu o tempo necessário para se aposentar, já tem direito adquirido. Aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos. As ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya foram intensificadas esta semana em todo o país. Hoje acontece o Dia D, sexta sem mosquito em diversas cidades do país. As ações de combate ao mosquito Aedes são permanentes e tratadas como prioridade pelo governo federal desde a identificação do vírus zika no Brasil e sua associação com casos de malformações neurológicas. Mas hoje, no Dia Nacional de Combate ao Mosquito, as ações se intensificaram em diversas cidades do país, com o objetivo de reforçar sobre a importância de eliminar os focos, especialmente antes da chegada do verão, período mais favorável à proliferação do mosquito. Aqui em Brasília, o Ministério da Saúde veio tomar a lição de casa das crianças do CAIC Unesco, em São Sebastião, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro da capital. Aqui o dia foi de conscientização, mas acima de tudo, uma verdadeira declaração de guerra. De um lado, o mosquito. Do outro, os vigilantes mirins. E agora, quem vai ganhar essa batalha? Se vocês deixarem, eu vou ganhar. Aqui não, porque a gente limpa as calhas, põe a garrafa com o bocão para baixo, tampa as latinhas, põe o lixo no lixo, tampa as lixeiras. Aqui não, aqui ele não tem vez. Eu acho que é aprender a lição. Chegam em casa e são verdadeiros agentes policiais mirins, cobrando do pai, da mãe, do avô, do tio e da tia, para que ele execute a ação e deixe que a situação familiar e além dos nossos vizinhos esteja absolutamente sob controle. Para ajudar a manter a redução no número de casos de dengue, zika e chikungunya, em Brasília, o Ministério da Saúde repassou dois carros. Além da ação da população que tem que estar muito conscientizada para a necessidade de combater o mosquito também, é muito importante que as nossas equipes estejam bem equipadas e essas duas picapes vão ser muito importantes para a nossa equipe de vigilância ambiental poder apoiar esse combate ao mosquito. Os recursos para ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao Aedes aegypti, cresceram 83% nos últimos anos. Para 2017, a previsão é que o orçamento de vigilância em saúde para os estados fique em quase 2 bilhões de reais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, inaugurou hoje, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, a Rodovia do Contorno, uma antiga reivindicação da cidade. A obra estava parada e foi retomada por meio do programa Avançar, do governo federal. De acordo com o ministro, a ordem é não deixar nenhuma obra sem finalização. Nós temos que enfrentar e concluir obras que estão paralisadas, porque elas significam desperdício. A obra paralisada significa perda de emprego, perda de esperança, perda de confiança. Por isso, o presidente Temer determinou que nós fizéssemos um programa pelo Brasil com mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais e obras inacabadas, de grande, médio, pequeno porte, para que, dentro de muito pouco tempo, ao longo do ano de 18, até o final do ano, nós possamos visitar o Brasil inteiro para fazer entregas de obras que estão hoje paralisadas. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto